Enquanto o adversário está no chão esperando a marcação de uma falta, Marlon Freitas arranca com a bola para puxar um ataque perigoso para o Botafogo. O alvinegro tem muita vantagem nesse momento e Marlon Freitas sabe como aproveitar. Ele vai abrir a jogada para Eduardo e avançar pelo corredor central. A sua intenção é colocar esse zagueiro em xeque tendo que marcar o avanço do camisa 33 pela esquerda e se preocupar também com o seu próprio avanço pelo centro. O defensor entra em colapso e quando ele finalmente toma uma decisão para fechar a trajetória da finalização de Tiquinho Soares, o camisa 9 mostra estar um passo à frente no raciocínio e Marlon Freitas mostra um entrosamento telepático com o centroavante finalizando de primeira e marcando um golaço para abrir o placar.